Eu fui candidata a vereadora em 2016, mas a minha atuação na política começa antes disso. Primeiro atuei no movimento estudantil, no movimento feminista, mas a minha principal atuação é no movimento LGBT, do qual eu participei da fundação da ONU LGBT e venho construindo as paradas LGBTs aqui no nosso município desde então. Em 2016 me fez ser suplente de vereadora e eu assumi em 2019 por 30 dias na Câmara e de lá saí com dois projetos de lei aprovado, um sobre prematuridade e um de enfrentamento à violência contra a mulher aqui no município. Também fui presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher e a mais jovem a estar tanto no Conselho quanto na Câmara de Vereadores.